Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. Esses dias a gente recebeu o e-mail do Gustavo. Gustavo contou pra gente que ele tinha separado uma graninha dele e que ele queria dar um tapa no visual dele. E ele pediu pra gente dar um help nessa busca dele por novas peças. Os brothers da Aramis, aqui da Oscar Freire, chamaram a gente então pra escolher as peças e ajudar ele a compor o look. É isso aí. Confere agora pra gente como é que foi o tapa no visual do Gustavo. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso dia de princeso. Gustavo, conta pra gente, o que você está pensando hoje? O que você quer? O que você quer mexer um pouco no seu visual? Eu acho que eu quero me vestir mais como um homem adulto, sabe? Uma pessoa mais adulta e não em um estilo tão jovem, tão adolescente, colorido, cheio de coisa. Mas eu queria algo mais adulto, sabe? Mais sério. O que você acha que vai mudar essa alteração do seu visual, essa mudança de guarda-roupa? Minha autoestima e como eu me enxergo. Eu vou me sentir mais bonito, vou me sentir melhor. Isso vai facilitar o meu relacionamento com as outras pessoas, como eu me relaciono com as outras pessoas, né? E acho que é isso. Isso aí. Tá, então vamos fazer assim. Você dá uma volta na loja, você vê algumas peças que você gosta, você prova uns visuais, a gente vai separar umas roupas também e a gente vê qual que fica mais da hora no final. Tá. Fechou? Fechou. Beleza. Vou mostrar algumas peças que a gente já escolheu pro Gustavo. A gente pegou uma calça. Calça marrom, né? É, eu quis pegar o marrom, porque o marrom ele é uma cor mais sóbria, mas ele também não é uma coisa que é muito básico, assim, não é um preto, não é um azul. Ele foge do preto e do azul. Ele é uma coisa que ele é sóbria, só que ele também é um pouquinho fora da curva, entendeu? Ele dá uma destacada, apesar de não chamar a atenção. Peguei essa camisa polo também. Polo com a calça é um clássico, mas ele é legal também pra uma cozinhar casual, um dia que vai trabalhar. A polo eu acho que é versátil, porque você pode usar desde uma cozinhar mais formal, menos informal e ser seco e fica elegante, né? Ela tem uma estampa diferente, mas como ele é magro, ela não chama tanta atenção, cai bem nele, acho que é uma boa aposta. Outra vertente, peguei essa camisa daqui. Ela é um azul com uma estampa, só que eu acho que é uma coisa que ela não chama tanto a atenção, ela só dá uma... Mas dá um baita estilo, né? Eu gostei bastante. Era um pouco diferenciada também. A camisa pode ser usada tanto com um visual esporte fino, uma coisa um pouquinho mais elegante, como de manga dobrada, ou com essa camiseta pra compor um visual mais casual. Você pode jogar a camisa aberta com a camiseta por baixo, você tem algo completamente despojado pra um festival de rock, pra um encontro com uma minazinha, pra um passeio no shopping, ou se você usar só a camisa, você tem uma coisa completamente formal, ou você pode ser um pouco mais ousado com a camiseta, que é usar a camiseta com a camisa amarrada na cintura. Você tem um outro visual completamente diferente. E a galera tá usando agora bastante, né? É, principalmente pro pessoal que vai em show de rock, uma galera mais descolada, usando um colar com uma camiseta branca, que destaca também, você tem visuais bem legais. Então dá pra ver que a gente, só com quatro peças de roupa, a gente conseguiu montar 1, 2, 3, 4, 5 visuais diferentes. Com opções bem básicas, assim, você consegue ser muito versátil se você se planejar bem dentro de uma loja. E aí, o que você achou? É, o xilical, né? Pô, acho que tá meio lago, hein, velho? Você tá vendo? Se eu viesse sozinho comprar, não ia perceber. Não percebo nada disso. É, pro lago, né? Lago, né? É, ok. Eu acho legal reparar, você viu como é que só os toquezinhos ali do do alfaiate na sua roupa, como já muda. Tipo, a camisa já tinha caído bem em você, já tava legal. Só que quando a gente começa a dar o toque certo na cintura, na calça, ela já se ajusta ao seu corpo. Principalmente pra camisa social. É muito importante, cara. Por mais que ela tenha ficado mais legal possível no corpo, já leva na costureira, ela já deixa aquilo ali com a sua cara, com o seu molde. Muito bacana que aqui na Aramis que a gente tá, eles têm tipo uma alfaiataria própria deles. Então o cara já compra, já ajusta a roupa e já sai tipo... Já sai, leva pra casa. Leva pra casa com tudo arrumado, sem ter que se preocupar. E caiu bem, acho que ficou bem legal essa camisa, você. É, é, é. Então, ó, se você parar pra ver, esse visual daqui já ficou um pouco mais meninão. Mas é um meninão um pouquinho mais preocupado, assim. Ela é uma coisa completamente casual, tá? Mas assim, a peça ainda é uma peça social. A gente viu ela fechada, ficou com o efeito que ela dava. Mas ela aberta, ela já fica uma coisa mais casual. Legal pra sair à noite, legal pra ir pra uma balada, um show, festival. E ela é uma coisa um pouco mais... Eu gosto, assim, de usar camisa aberta, com camiseta por baixo. A gente pega uma camisa branca bem básica. Mas dependendo da camiseta, tipo, se você tiver uma estampa e a estampa for uma estampa discreta, não for uma estampa que chame tanta atenção, também funciona, tá? Então você pode usar algumas peças do seu guarda-roupa, tipo, ah, vou usar aquela minha camisa pra sair e já sair legal, tá? O que a gente fez aqui, Gu? A ideia é o quê? É uma camisa que tá sendo usada como um acessório. Então você tá com uma camiseta, que é uma coisa mais básica, a camisa dá um ar mais descoladão. Isso aqui é completamente casual. Não adianta pensar em usar um esporte fino, usar uma situação mais formal, porque não cabe. A mesma calça, a Silvio que a gente usou a calça por todos os visuais, a calça coube, muito pra ela ser, é... sobre que isso aqui é marrom, charuto. Charuto? Charuto. Charuto não é uma cor, gente. É. E a camiseta, ela é um pouquinho diferente, então ela dá uma coisa completamente casual. Com esse visual tá muito básico, o que eu falaria pra você fazer pra dar uma incrementadinha a mais? Por um colar, fica muito bem em você, fica muito bom com essa camiseta. A pulseira. Pulseiras, um relógio. Então você consegue fazer uma coisa muito legal e funciona bem com você e com o seu biotipo. bom, já escolhi umas peças, já fizemos os visuais do Gustavo. Chegou a hora de pagar a conta. Eu queria que o Léo pagasse a conta, trouxe o cartão. Deixa eu ver aqui. você vai pagar? Você vai pagar? Então, a gente queria avisar pro Gustavo que todas as coisas que a gente separou foram um presente da Area Miss pra você. Então vai poder te levar em todo caso na faixa. Não precisa se preocupar em pagar. Pode guardar aquela grana que a gente separou pra você. Aproveita o visual novo, faça roleis legais, aproveite a experiência. Tá feliz? Eu tô muito feliz. Dá pra ver, a gente tá sentindo aqui. Valeu, cara. Obrigado, mano. Valeu, mano. Valeu, aí. Valeu, Caio. A gente quer agradecer a Area Miss, obrigado a Area Miss por abrir o espaço pra gente. A galera da loja também foi super receptiva com a nossa bagunça e por apoiar essa ideia que a gente teve. Esse foi nosso tapa no visual com o Gustavo. E se você gostou desse vídeo e pensou, pô, queria estar aí com os caras, escolhendo umas roupas também, a gente tem um desafio especial. Se esse vídeo chegar a mil likes, a gente faz uma nova edição e convoca mais alguém. É isso aí. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu.